Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar para você do nosso molho de pimenta. Ele é uma delícia. Eu desenvolvi ele aqui para servir no nosso restaurante, porque aqui eu não compro nada industrializado para servir aos nossos clientes. É tudo desenvolvido por nós. Ele é muito gostoso, muito saboroso e ele é um sucesso. Tanto que os nossos clientes pediram para comprar. E eu vou te falar, viu? Você só encontra ele aqui em nosso restaurante, aqui no nosso empório e na nossa loja virtual. Aproveita. Ele é uma exclusividade mesmo da essência do vale. Um abraço.